Descemos da linha, vamos passar para cá, vamos passar a energia, vamos lijando, tem um motor aqui, tem um gerador de energia. Aqui é uma oficina, uma cozinha, uma cozinha, uma cozinha, uma cozinha do pessoal. Olha, parece que é louco do capitão, não sei se tem grás ou alguma coisa assim. Pode ser, ou seja, um quarto. Nem esse panela, ferro puro. Eu vi de tocando os objetos, olha também essa coisa. Olha a mão da frente dele. Eu vi a foto. Tem um lugarzinho para fazer pão aqui. Espanha na cozinha, hein? Vou passar mais um pouquinho. Espanha de armário. Paiol de mantimentos. Aqui é onde guardava os mantimentos, olha. Aqui tem para a esquerda aí. Macarrão. Feijão. Arroz. Feijão preto. Aqui é onde guarda as bebidas, né? Para guardante, tudo. Aqui é uma casa de máquinas também. Vamos continuar para cá. Sim, vamos lá. Aí eu consegui ali. Tem um monte de corredor de navio, pessoal. Se perder, deve ser. Para cá ou para lá? É para lá, mas... A seta diz o quê? Olha para mim. Esse é um corredor cheio de cor, então vai fazer seus quartos. Eu acho que a gente vai chegar lá. Daqui a pouco. Deu seus quartos? Não sei. Posso ter uma de abertura, né? De virar isso aqui. Tem todo um sistema de fechamento ali para travar a água. Tem mais quartos aqui. Tem mais quartos. Tem um quarto aqui. Aqui, provavelmente, essas quartas são quartas. É, é difícil isso aqui, né? Aqui, provavelmente, é o motor do navio. É o motor do navio. Aqui, ó. Aqui, olha o tamanho do motor ali embaixo. Através de uma ponta ou outra. É grande aqui. Não dá para ver tudo pelo... No telemóvel não dá para ver tudo, não. Muita coisa para ver. Aqui, olha o tamanho do motor, ó. Aqui, tem uma na frente. Bem grande. Uns tubos de gases. Saída de gases. Está bem na fotografia. Aqui é para conserto, manutenção do motor. Está aqui lá na Liznave. Tinha todas essas coisas que a gente vê na Liznave, ó. E aí, olha o tamanho do motor aqui, olha o tamanho do motor, olha o tamanho do motor. Aqui é o coração do barco, aqui é o motor, olha o motor que movimenta tudo isso. O coração do barco. Está vendo? Tem um motor aqui e um motor ali, olha. Dois motores. É um coração... Tem dois corações. Praticamente, a sala toda é um motor do barco. Aqueles tubos gradão, são os tubos de gases que sobe lá para cima. E aqui faz muito barulho, aqui quando ligam isso. Muito barulho mesmo. A seta diz que tem que subir aqui para cima. O que é que é isso? Aqui é a sala de cirurgia. A gente não estava ferida aí. Muita coisa para mostrar aqui. O vídeo vai ficar muito longo. Estou bom termina pelo vídeo. O vídeo vai ficar muito bom. 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 Obrigado.